A banda gaúcha Pata de Elefante é conhecida pelo som instrumental e pelos clipes criativos. Na conversa que tivemos com o trio, eles contam sobre o novo clipe e também sobre a trajetória da banda. A banda de rock instrumental Pata de Elefante lançou um novo clipe Pesadelo no Bambus aqui no Ocidente. O Caderno 2 veio conversar com eles antes do show. O clipe é uma animação que mostra um pesadelo provocado por uma grande bebedeira, em que os músicos Daniel Mosman, Gabriel Guedes e Gustavo Telles se transformam em uma banda de um circo de pulgas, com seres bizarros dentro do ralo de um banheiro de um bar. A gente está lançando o clipe da música Pesadelo no Bambus, que é uma música que essa canção integra o nosso terceiro disco na cidade. O clipe foi feito pela Cartel Gráficos e a criação é deles, o roteiro é deles. Eles que conceberam toda a ideia e criaram todos os detalhes, a história e tal. E a gente está na expectativa de que as pessoas gostem do clipe. Trabalhando com produção independente, a Pata de Elefante é considerada referência no rock instrumental brasileiro. Na verdade, grande parte dos artistas hoje em dia no Brasil trabalham dessa forma. Os que têm uma outra estrutura e tal, são minoria, se a gente for avaliar. Então é uma questão de... o mercado existe, tem que se organizar, se articular e tocar ficha. Desde que se juntaram pela primeira vez em 2002, a banda porto-alegrense já tem três discos lançados. Pata de Elefante, de 2004, Um Olho no Fósforo, Outro na Fagulha, de 2008, e Na Cidade, de junho do ano passado, gravado nos estúdios Trama e masterizado em Abbey Road. A cada álbum, uma nova sonoridade. O primeiro disco é um pouquinho mais cru, tem uma onda mais roqueira, menos mistura de ritmos. No segundo, ele foi para uma onda mais acústica, com bastante violão e bandolim, mas ainda mantendo a ideia do primeiro. E o terceiro, eu acho que é o mais diferente, que é o último, que é o Na Cidade, que ele está bem urbano, ele mistura todas as nossas influências de uma maneira que ainda não tinha sido feita. Atualmente, a banda prepara seu próximo disco, com a participação de outros três instrumentistas. A gente está compondo um disco para gravar. de cesteto. É um disco que a gente está fazendo as melodias para o Júlio Riso executar elas no trombone. Enfim, nós já temos boa parte do repertório composto. Agora, acredito que daqui a mais um tempo, a gente já vai ter todas as músicas. Assim que a gente tiver todo o material, é gravar, entrar no estúdio e gravar.